Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O governo anunciou descontingenciamento de recursos do orçamento da União. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Paulo Lassalvi, que está lá no Ministério do Planejamento e acompanhou a entrevista coletiva do ministro Diogo Oliveira, que acabou agora há pouco. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, descontingenciamento significa que mais recursos sobraram no caixa do governo federal e eles vão ser empregados pelo governo até o fim deste ano. São R$ 7,5 bilhões a mais que estão nos cofres públicos e eles se devem por alguns motivos. Houve um aumento na arrecadação na medida que ganhos entraram nos cofres da União a partir das concessões nos setores de petróleo e gás natural e nas vendas de hidrelétricas. E também despesas diminuíram porque o seguro-desemprego e o abono salarial foram pagos em menor escala no último bimestre, já que houve uma melhoria no mercado de trabalho. Com esses recursos extras, o governo já definiu como vai gastá-los até o fim deste ano. Vamos acompanhar agora um trecho do discurso da fala do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, aqui no Ministério, quando ele explica como esses recursos vão ser utilizados. A distribuição dentre os órgãos do governo federal será realizada ao longo das próximas semanas. Já na próxima semana deve ser iniciar esse processo. Nós vamos privilegiar o atendimento das necessidades de funcionamento dos órgãos e de pagamento de obras em andamento, principalmente aquelas que foram elencadas dentro do programa Avançar e que terão assegurado os recursos necessários para a sua conclusão. A questão das emendas, conforme já explicado, há uma obrigação constitucional que tem uma proporção entre o valor contingenciado e o valor contingenciado das emendas. Então, a cada liberação de recursos orçamentários, proporcionalmente há o descontingenciamento das emendas obrigatórias. Cabe ao governo federal cumprir a Constituição e acompanhar proporcionalmente os valores das emendas com os valores contingenciados do orçamento. Agora mesmo com essa sobra de recursos em caixa, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, voltou a defender a reforma da Previdência. Isso por uma questão matemática. Segundo o ministro, o déficit, ou seja, o saldo negativo nos cofres públicos em 2018, por conta do sistema previdenciário, vai ultrapassar 300 bilhões de reais, o que coloca em risco a economia do país e principalmente os mais pobres. O ministro do Planejamento também disse que confia que o Congresso vai tratar essa questão com sabedoria agora nas próximas semanas, quando o governo espera que a reforma da Previdência volte a ser discutida no Congresso Nacional. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também explicou por que o programa especial de regularização tributária lançado pelo governo nesse ano arrecadou menos do que o previsto. Isso por conta de mudanças feitas no Congresso Nacional. Vamos acompanhar agora uma outra fala do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Havia uma previsão de 8,8 bilhões, isso caiu para 7,5. Parte significativa disso derivada das alterações que foram feitas no Congresso, que reduziram os pagamentos nas parcelas desse ano. Aproximadamente pouco mais de 50% do PERT é relativo a impostos que são partilhados com os estados e municípios, também numa proporção de aproximadamente 50%. Então eu te diria que desses recursos, aproximadamente 70% deve ficar para a União, 30% para os estados e municípios. E o Brasil deve enviar tropas para a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, durante visita a Washington, nos Estados Unidos. Depois de ter contribuído por 13 anos na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, tropas brasileiras devem enfrentar agora um novo desafio internacional, contribuir para a manutenção da paz na República Centro-Africana. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o convite foi feito pelo chefe do Departamento de Missões de Paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, em Vancouver, no Canadá, onde Jungmann esteve para participar de uma reunião ministerial de defesa das Nações Unidas. Para que a participação do Brasil ocorra, a ONU deve enviar um convite formal, que deve ser aceito pelo presidente da República do Brasil e aprovado pelo Congresso Nacional. É decisivo, tá certo, para as nossas forças armadas. É decisivo, porque é uma experiência no terreno, em situação real, que qualquer força armada precisa ter constantemente. É aprimoramento, desenvolvimento, capacitação, faz parte exatamente da capacidade de prontidão. E é também um recado que nós damos. Nós temos forças competentes, forças profissionais e com capacidade de lidar com situações críticas e de grande instabilidade. Raul Jungmann também afirmou que, no Canadá, se encontrou com os ministros da Defesa da Argentina, do Uruguai e da Colômbia para discutirem a proposta do lançamento de uma iniciativa sul-americana de segurança. A ideia é formalizar ações conjuntas entre os países do continente para o combate aos chamados crimes transnacionais, como o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. A primeira reunião para discutir o assunto será na Argentina, no início do ano que vem. E o valor bruto da produção agropecuária brasileira para 2017, com base nas informações de outubro, é de mais de 533 bilhões de reais. Esse valor é 1,6% acima do valor de 2016, que foi de 525 bilhões de reais. Os produtos que mais se destacam neste ano são o algodão, o arroz e a cana-de-açúcar. A gente fica por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui.